A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A POR A PERGUNTA QUE VOCÊ QUISER Por exemplo, as coisas agora aqui com o meu amor não estão muito bem, será que vão melhorar? Faça isso que eu respondo, está bem? E agora, vamos conhecer as previsões para o seu fim de semana? Venha daí comigo! Já sabe como é que funciona? Tira uma cartinha de tarô e depois tira o anjinho, não é? Então está aqui, saiu o mundo! Este fim de semana você vai sentir-se realizado, carneiro vai estar, ai que maravilha! Que fim de semana extraordinário! E agora vamos ver aqui o anjinho Santa Teresa, diz-lhe que você tem feito progressos importantes, portanto não se preocupe com nada, relaxe neste fim de semana, aproveite a sua vida, olha, diga às pessoas que estão consigo que você gosta muito delas, aproveite a vida que pode ser um fim de semana muito, mas muito bom e que você merece! Passamos agora para o próximo, vamos para a touro, touro saiu a imperatriz, a imperatriz é a realização, quer dizer que este fim de semana você entra aí a pensar, ai vou fazer isto, vou fazer aquilo, portanto vai ficar aí a matutar, mas vai resolver aquilo que você tanto quer, vai ser um fim de semana de decisão, um fim de semana em que você vai pensar assim, é graças a Deus, a Maria Helena tem razão, vou resolver hoje este assunto pendente e vou resolvê-lo muito bem com a graça de Deus, vai correr bem, vai ver! Vamos então agora para Gémeos, Gémeos, saiu louco, é um fim de semana, um fim de semana com ideias novas, com situações novas, portanto abra o seu coração para um mundo novo, vai ter surpresas este fim de semana, umas serão boas e outras não serão assim tão boas, mas vai ter surpresas, e agora vamos dizer, os anjinhos dizem que o céu está a olhar por si, que Deus a ama muito e para você ter coragem este fim de semana, porque vai ter que enfrentar aí alguma barra que não vai ser muito, muito leve. Vamos então para o próximo que é caranguejo, caranguejo, saiu aqui assim o equilíbrio, o equilíbrio quer dizer que você este fim de semana vai ter um fim de semana em que se sente equilibrado, você vai descansar, você pode até sair, sei lá, ir a uma praia ou fazer um almoço ou um jantar, portanto aproveite, vai ser um fim de semana de relax, vai ser um fim de semana muito, mas muito bom. E Santa Dífona diz-lhe que deve prestar mais, portanto como é um fim de semana descansado, e esta cartinha os anjinhos estão-lhe a dizer para você prestar mais atenção às suas emoções, é um fim de semana para ver como é que você se sente na vida, com as suas opções, como é que as coisas têm ocorrido, é um fim de semana para você se mimar a si. Vamos então para o próximo que é Leão, Leão saiu a torre, a torre quer dizer que você este fim de semana provavelmente vai ter uma notícia desagradável, uma coisa triste, alguma coisa na sua vida se vai desmanchar. Mas não fica assim tão decepcionada ou tão decepcionada, porque muitas vezes as coisas têm que ir abaixo para nós reerguermos de novo, e é esse o caso, portanto vai ser um fim de semana um bocadinho puxado para si, e agora esta carta vem confirmar esta, olha, diz assim, quer ver? Para resolver esta situação que tanto preocupa o seu coração, é importante que acreditem em si, veja lá se as cartinhas não dizem a verdade, preocupação, decisão, e aqui está a cartinha, está bem? Vamos então seguir com o Virgem, Virgem, nós temos aqui o Papa, o Papa é sabedoria, vai ser um fim de semana em que você se vai sentir dono da situação ou dona da situação, as coisas vão correr muito bem, você vai saber como reagir, você vai aproveitar muito bem este fim de semana com a sua família, se não tiver família sozinho, vai ser um fim de semana em cheio, portanto você vai dar muito valor a este fim de semana, vai saber gozá-lo muito bem. E esta cartinha diz que Deus está-lhe a dar as respostas importantes aos seus pedidos, portanto este fim de semana vai ser muito, muito bom, e quem sabe, com uma resposta agradável que os anjos têm para si, acredite, tudo pode acontecer. Vamos então para a balança, balança, saiu a Rainha de Ouros, este fim de semana é natural que fique um bocadinho preocupada ou preocupada com os dinheiros, o que é que eu vou fazer, portanto você tem que tomar uma decisão este fim de semana em relação aos dinheiros e vai tomá-la, portanto não tenha medo, você vai tomá-la. E agora vamos ver o que é que o anjinho lhe diz em relação a este fim de semana. Você agora está na altura de seguir em frente, é o que o anjinho lhe diz, portanto em relação aos dinheiros, aquela situação que você tem que resolver, resolva-a, vai resolvê-la muito bem, e está na altura de seguir em frente, deixe o passado para trás, que é onde ele pertence, o passado é passado, não lhe traga para o presente porque não vale a pena. Já passou? Vamos então para o próximo que é Escorpião. Escorpião, nós temos aqui o carro, o carro é, portanto, configura-se aqui com dois cavalos, quer dizer que você este fim de semana vai ter que ter domínio sobre a sua vida, sobre o seu fim de semana, sobre aquilo que vai fazer, porque como se são dois cavalos, se você começar a dizer vou ou não vou, ando, não ando, não vai chegar a lugar nenhum. E não vai ser bom, não vai ser agradável, vai ser um fim de semana muito chato e desagradável. Portanto, você tem que saber o que quer, agora, o que é que você quer para este fim de semana e decidir ir em frente, senão a coisa não vai correr bem, está bem? E agora esta cartinha diz-lhe para você ser otimista, para acreditar em si, acreditar que você é capaz de levar a sua vida para a frente, a sua decisão que tomou para a frente e vá, vamos embora, para a frente é que é o caminho, está bem? Muito bem. Agora vamos para Sagitário, Sagitário saiu o dependurado. Porque pendurado quer dizer que vai ser um fim de semana um bocadinho triste, pode andar deprimido ou deprimida, ou então nostálgica, pensar no passado, não vai ser um fim de semana assim alegre, feliz, todo contente, não senhora, vai ser um bocadinho triste. Vai ser um bocadinho triste e agora vamos ver aqui assim. Mas os anjos dizem que você mesmo que se sinta desprotegido e um bocado deprimido e as coisas estarem um bocado mal, você está protegido, não lhe vai acontecer mal nenhum, confie em si, confie em Deus e aproveite para se conhecer melhor este fim de semana. Quer dizer também que esta carta, ela quer dizer um sacrifício superado, quer ver, olha, está a ver? Parece um homem a dançar com as mãos atrás das costas, não parece? Quando a gente vira a carta. Portanto é isso que significa a carta, é sacrifício e é um fim de semana pronto, triste, mas que vai superar, está bem? Vamos então agora para Capricórnio. Capricórnio saiu a Papisa. A Papisa é uma carta poderosa, uma carta muito boa, uma carta de quem sabe, quem sabe realizar as suas ideias, uma carta de quem também sabe ouvir e estar calada, uma pessoa que guarda segredos. Acontece que este fim de semana pode-lhe ser revelado um segredo ou pode alguém querer tirar um segredo de cima, não vai conseguir, porque com a Papisa não tem sorte nenhuma. E agora vamos ver o que é que a cartinha diz. Diz-lhe que em breve você vai encontrar aquilo que deseja, portanto você quer uma coisa, você tem um segredo muito grande, o maior segredo da sua vida, portanto o maior desejo da sua vida vai ser realizado. Confie. Vamos agora para o próximo que é Aquário. Saiu o julgamento. O julgamento quer dizer isso mesmo, que você está a ser observado ou observada através de estuferas subtis, de outras dimensões e você este fim de semana vai sentir esse julgamento na sua vida. Portanto, se você andou bem, se você fez as coisas corretamente, se você foi seu amigo, você vai ter um fim de semana maravilhoso. Se você não foi, você vai ter um fim de semana um bocado pesado na sua vida, porque isto é julgamento e o julgamento das esferas superiores não falha e é sempre justo. E São Cristóvão, se o São Cristóvão lhe diz que qualquer mudança que você tenha que fazer na sua vida, faça. Faça agora. Não tenha medo, não empate. Faça porque está na hora de mudar a sua vida, de fazer uma mudança. E vai ser este fim de semana. Agora vamos então para peixes que saiu a morte. A morte é a renovação. Vai ser um fim de semana em que as coisas se vão renovar de repente. Portanto, você vai recomeçar. Alguma coisa vai acabar na sua vida e você vai começar um mundo novo. Portanto, tenha coragem de acabar com as coisas que não interessam na sua vida. Está bem? Portanto, já sabe. Faça isso. E o seu anjo da guarda diz-lhe que está na altura de parar um pouco e parar para refletir. Portanto, é um fim de semana de reflexão e de mudança de vida. Este fim de semana pode marcar o resto da sua vida. Acredite no que eu lhe estou a dizer. Pense bem e vá em frente. E por hoje terminamos, mas amanhã estamos novamente consigo. E quero lembrar que o Centro Maria Helena tem consultas e tratamentos presenciais. É isso mesmo. Se estiver em Portugal, faça-nos uma visita. Já sabe que nós cumprimos todas as normas de segurança. Marque a sua consulta por este telefone. Mas venha mesmo ter comigo que eu gostava muito de lhe dar um abraço. Vamos lá. Mais 351, seguido 210-929-040. Ou então, também pode marcar ou mandar a sua pergunta, a sua situação em que se encontra através deste e-mail. Amigamarilena.pt Não deixe de desabafar. Muitas vezes, só desabafar já faz toda, mas toda a diferença. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, lembre-se que tudo chega na altura certa. Às vezes a nós é que parece que não. É preciso saber dar tempo para que as situações possam dar os seus frutos. Um beijinho muito grande. Eu gosto muito de ti. E aí E aí E aí Tchau, tchau.